Um brasileiro que trabalhava como garçom em Portugal foi morto a facadas depois de tentar defender duas mulheres que estavam sendo importunadas por um grupo de jovens. Um dos agressores foi preso. Kilder Eduardo Ferreira da Silva, de 21 anos, trabalhava como garçom havia quase seis meses neste restaurante, na praia de Carcavelos, em Cascais. De acordo com as investigações, ele teria repreendido um grupo que importunava duas clientes do estabelecimento. Segundo a polícia, Kilder tinha acabado de sair do trabalho e esperava um carro por aplicativo aqui no estacionamento do restaurante quando voltou a chamar a atenção dos jovens. Na discussão, ele foi esfaqueado no pescoço, sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Esta imagem, feita por uma pessoa que passava de carro pelo local, mostra o brasileiro sendo socorrido. Os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. Um dos suspeitos, que não teve a identidade revelada, se entregou à polícia duas horas depois do crime e está em prisão preventiva. Kilder era da zona rural de Ataleia, em Minas Gerais. Ele tinha se mudado para Lisboa havia dois anos e morava com a irmã mais velha, nesta rua, a sete quilômetros do local do crime. Segundo a família, o corpo deve ser liberado e enviado ao Brasil em dez dias. O traslado foi pago pelo dono do restaurante, mas a irmã está fazendo uma vaquinha para poder acompanhar o sepultamento. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 Not